Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu vou estar ensinando vocês a liberar a Ressurrection ou a Bankai, tá? Dos personagens que tenham elas disponíveis, tá? Quase todos os personagens têm essas funções disponíveis, né? E eu vou estar mostrando para vocês, tá? Além de Bankai e Ressurrection, tem outras transformações também. Mas eu vou deixar em destaque essas duas porque são as mais famosas, né? Eu vou aqui a alguma fase e vou mostrar para você como é, né? Liberi alguma outra coisa. Posições. Pronto, ganhei um poder aí. Ok, estudante. Ah sim, isso aqui é para avançar, né? Ok. Tudo bem, vamos lá. Vamos procurar aqui uma fase que seja decente. Yoruit. O Baragão. Pronto, chegamos no nosso site. Tá, agora a gente vai. Essa fase aqui, né? Provavelmente é boa. Tá, estamos aqui com a Neliel. Né? Aqui eu já tenho a Bankai para... ...a pegue para vocês. Vou tirar bastante aqui, que aí é a minha... Será que para apanhar ela, aumenta também? Aumenta. Caso eu não consiga liberar, aí eu vou apanhar um pouco. Pronto, já liberei aqui a minha... ...a minha... ...a minha... ...ó. Ai, sai. Será que ele é o chefão? Ai, meu medo dele ser o chefão. Ó, ai o que acontece, ó... ...tu tem... ...io? Será que ele é o chefão? É... ...é massa e a copa. Ah! Aquele é o chefão. Que droga, desculpa. Ah, era para aparecer, né? Tá, vamos... Ah, esse aqui pelo menos é o... ...o de Dumbo, né? Ele é forte. Tá aqui ele. Começa com ele, beleza. Eu não tenho que matar ele. Eu tenho que apanhar para ele um pouco. Vamos atacar então os outros aqui atrás. Bate. Que isso. Tá, acho que agora vai. Eu tenho as skills normal. Eu não vou usar porque senão eu vou acabar matando ele. E agora eu tenho a minha ressurrecção. Pronto, ó. Agora eu tenho a minha ressurrecção. Ó. Tá, e aí minhas habilidades... Elas ficam todas mudadas. Ficam todas zupadas. Tá? E agora... Né? Não só... Não só essa... Como tem as outras. Essa foi a ressurrecção. Vou mostrar para vocês a Bankai agora. Não quero saber de acessório, amigo. Não quero saber de acessório. Ah, coisa chata. Tá, ativa esse acessório, então. Que isso? Não vi acessório nenhum. Equipamento. Ah, é a folhinha. Tá, mas eu não quero aumentar isso. Tá, vamos de novo na próxima fase. Agora é o Jim. Ou... Não, não posso enfrentar o Jim porque eu vou usar hoje. Então eu vou aqui. Agora eu vou ativar a Bankai. Eu tenho o Jim. Né? Então vamos lá dar mais... Tá, mas eu tô demorando muito para eu ativar essa aqui daqui. Tô com medo dele morrer. Vou levantar aí, meu parceiro. Ativa aí. Bate. Fala. Bate de novo. Tá, ativei aqui. Eu já tenho a Bankai disponível. E agora... Ai, não. Sai. Bankai. Bankai. Toma. Ativei a Bankai. E agora, ó... Agora, ó... O especial máximo dele. Toma. Viu? Essa é a Bankai. Tá, agora eu mostrei a Resurrection e a Bankai. E agora eu vou ensinar vocês como fazer, tá? Vocês vão pegar um personagem. Qual que é o personagem? Tá? Qual que é o personagem bom, no caso. Ó, por exemplo, aqui a nele é a... Assim, alguém queimado, né? E a Yoruichi, né? Então, aqui... Aí tem a Rukia, né? Só que essa Rukia, ela não tem Bankai. Tudo bem. Né? Não tem problema. Ó. Tá, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse aqui é o Ichigo Kurosaki. E ele tem Bankai. Né? Ele tem a Bankai, tá? Ele tem. Ó, dá pra... Dá pra gente ver... Nem dá pra ver. Essa é a verdade. Nem dá pra saber qual tem Bankai. Mas, tá. Os que tem escrito Bankai, tem Bankai. Né? E os... Os Arranca, né? Os Arranca... Os... Os Arranca é... Normal, né? Sem estar com o esqueleto, também tem Bankai. É Ressurrection. Os outros tem uma transformação aí qualquer que eu não sei te dizer qual é. Eu vou evoluir ele. Tá? Eu vou evoluir ele. Eu vou me arrepender disso. Eu vou. Mas, tudo bem. Eu vou evoluir, ó. Pro 50. Pro 50, tá? Aí você evolui aqui. Aí eu vou ir pro 150. Pô. E aí, ó. Ativou a Bankai. Viu? Bankai ativada. Né? Agora você ativou a Bankai. E você pode estar usando, tá? Eu vou colocar ele aqui. Né? Vou botar ele em algum... Em uma formação aqui. Vou tirar aqui ela. Meu medo é ele morrer. Mas, tudo bem. Vamos lá. Se morrer, acontece. O problema é que ele não pode apanhar muito. Será que ele dá conta do Didambo? Ele tá... Ele tá com nível baixo. É só eu ficar me esquivando, né? Se eu me esquivar bem dos golpes dele, ele não vai me matar. Não vai me matar. Dun, 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 dun. Dê, meia, senso! Está com essefish? É bom que eu forrar a gente perispárito. Dê, de, de, de... Que... Dê, meia, senso! Meus perispárito. Bate, bate em mim, bate Eita Tá, não vai Ativei a bancai, já tô com a bancai pra ativar Né, e agora Bancai 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 Toma Ó, já ativei Vocês podem ver que ele se transforma E agora a gente dá o Getsuga Tenshou nele E agora o Especial Ah não Ah Não consegui usar o Especial ao máximo É bem rápida a transformação, tá bom Então aproveitem Mas, tá aí A Yorusha, ela tem um O Hikrin Sei lá Ela se transforma a deusa do Do Trovão Ela fica cheio de choquezinho aí pela irmão Né Então é isso galera Espero que vocês tenham entendido Tá, se tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários Tá bom Que eu vou estar tirando as suas dúvidas Tá Eu já recebi mais uma recompensa de Ok Ok Mais uma recompensa de login Né De online E é isso Até a próxima Não se esquece de se inscrever no canal Deixa aquele like sombra boi Tchau 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 Tchau